Alguns versículos bíblicos não são abordados nos altares das igrejas cristãs por se tratarem de temas bastante sensíveis à fé. Como a maioria das pessoas apenas existe, fugir de ponderações mais simples e partir para as mais complexas não é um hábito comum da cristandade. Apresentaremos a seguir versículos bíblicos bastante perturbadores para mentes frágeis. Você vislumbrará alienígenas, ovnis e a Bíblia no mesmo plano. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo, e cavalos de fogo, e os separaram a ambos, e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E eles ouviu isto, e bradou. Meu pai, meu pai, a carruagem de Israel, e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em dois pedaços. Ele juntou também um manto de Elias, que lhe caíra, e retornou, e parou de pé junto à margem do Jordão, segundo o Reis capítulo 2 versículos 11 ao 13. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como o de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Ezequiel capítulo 1 versículos 4 e 5. Então me virei, levantei os meus olhos, e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse, o que vês? E eu respondi. Eu vejo um rolo voador e o seu comprimento é de vinte covados, e sua largura de dez covados. Zacarias capítulo 5 versículos 1 e 2. E eu vi três espíritos imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Apocalipse capítulo 16 versículo 13. Temos que considerar que os escritores da Bíblia relataram com detalhes que faziam parte de sua cultura, eles não poderiam dizer nave espacial, ou extraterrestres. Ao invés desses termos, usar um rolo voador, carruagem de fogo, e aparência de rã. E você já conhecia essas passagens bíblicas? Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Para mais conteúdos enigmáticos e paranormais acesse.